É com muita alegria que estamos aqui para celebrar o casamento de Anderson e Jamile e dizer a todos vocês que o que estamos fazendo é algo legal perante Deus e perante os homens. Essa noite o Senhor é o convidado principal de tudo aquilo que vai acontecer, de tudo aquilo que vai ser dito porque eu tenho certeza que quando os teus filhos foram fazer a lista de convidados o primeiro convidado era o Senhor. Exatamente, cuidar dela até Jesus voltar, pois a nossa vida está se unindo diante de um propósito de Deus. Meu bem, até o altar, te espero. Te amo muito. Chegou a nossa vez. Vamos casar. O Senhor é o convidado principal dessa festa. Tudo que possa está aqui, Senhor. É para a honra e glória do teu nome. Se bem-vindo em nome de Jesus. Não tens lido que no princípio o Senhor Criador fez homem-mulher? Fez Anderson e fez Jamile e os instruiu. Por este motivo o homem deixará pai e mãe e unir-se-á a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Porque se nós queremos fazer algo para que no nome do Senhor seja glorificado, eu tenho que pensar, eu estou sendo a pessoa certa? Que na vida conjugal, nós vamos ter que ter renúncias e vamos ter que ter sacrifícios. Mas não há nada melhor quando você tem um companheirismo e entende o que de fato isso será na sua caminhada. Não há nada melhor quando você tem um companheirismo e entende o que de fato isso será na sua caminhada. E o grupo de comunhão na sala pastoral do Old School viria a possibilidade de pegar um WhatsApp para passar alguns vídeos do Pega Essa Chave. Eu voltei na linha do tempo lá no meu Insta e descobri que a primeira vez que trocamos uma mensagem foi em janeiro desse ano a respeito de Brasília. Nossa, como nossa cidade é linda! E desses vídeos vêm várias conversas, várias sinceridades, vários desabafos. Então, através desses desabafos, eu vi a sua sinceridade. Confesso que meu coração se endureceu por medos que às vezes carregamos. Mas Deus vem com o seu jeitinho único de fazer as coisas e me apresentou uma pessoa incrível. E desse sonho, vem uma resposta de Deus que no qual nos unificou. Eu sou grato a Deus. Eu digo sempre pra Deus que Ele é o presenteador. Ele é o presente que eu entrego pra você. Você recebeu o Senhor todos os dias na sua vida. Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Eu abro a minha casa Maranata, Maranata Estamos te esperando Eu quero te ver Te amo Te amo Não vejo a hora de te ver Não sei ao certo o que o Senhor reserva para as nossas vidas Eu só tenho certeza que vem da vontade de Deus Eu sei que é bom, confiável e que é abundante E que eu quero viver cada segundo dos planos dEle com você Cuidar de você até Jesus voltar Estou com saudades Te quero Te quero Te quero Obrigado.